Oi gente, eu sou a Mayara, psicóloga e dando seguimento na série Autismo. Hoje a gente vai falar um pouquinho do papel escolar, qual é o papel da escola, o que a escola pode contribuir e ajudar aquela criança que foi diagnosticada com autismo. Então vamos pensar. Hoje existe uma criança que está lá, bem inserida no âmbito escolar e foi diagnosticada com autismo. O que em primeiro momento, o que a gente pode fazer? Um acolhimento dessa criança, que muito provavelmente, na maioria das vezes, é a escola em que percebe e que nota comportamentos disruptivos nessa criança. O que é isso? Comportamentos um pouco inadequados, que não são esperados para determinada idade da criança. E aí chama-se a família e explica e fala, olha, vamos partir por uma avaliação com a equipe multidisciplinar para ver, porque essa criança está com um comportamento um pouco estranho, um comportamento um pouco mais agressivo e por aí vai. E o que a escola pode fazer além disso? Além da escola comunicar para a família e orientar a família. A gente vê hoje uma dificuldade porque talvez algumas escolas não tenham um suporte maior. Mas o que a gente sempre fala? O acolhimento e o carinho para essa criança que está com autismo, que tenha alguma dificuldade nesse sentido. Quando a escola recebe um diagnóstico, o que a gente consegue fazer? Algumas alterações no currículo escolar dessa criança. Então a gente vai, para cada criança, elaborar e traçar um plano de ensino. E aí, dentro de cada dificuldade ali que a criança pode apresentar, às vezes a criança apresenta um déficit de atenção, determinadas dificuldades em algumas áreas ali do âmbito escolar. E aí a gente vai, junto com a equipe, junto com os professores da escola, junto com a coordenação escolar, sentar e elaborar estratégias para aquele currículo daquela criança. Então a gente vai enxugar, de repente, se é uma criança muito agitada, uma criança que tem dificuldade em atenção sustentada, então a gente enxuga um pouco o currículo dessa criança. E isso que eu estou falando para vocês é embasado com lei, tá bom? Não sou eu que estou, assim, falando isso, mas tudo que eu trago aqui para vocês é embasado com lei, na experiência que a gente tem e dentro da legislação. E aí, voltando, a gente enxuga o currículo dessa criança, o currículo escolar dessa criança. Nós fazemos algumas adaptações para ajudar tanto a criança quanto o professor dentro da sala de aula. porque a gente sabe hoje que é um professor para várias crianças. E, como nós somos humanos, a gente não consegue dar conta de tudo. Então a gente faz o currículo adaptado para ajudar. E, em alguns casos, isso não é uma regra, o médico pode sugerir ali, depois da avaliação da equipe multidisciplinar, sugerir um professor auxiliar dentro da sala de aula ou um acompanhante terapêutico para estar ali junto com aquela criança para ajudar e ajudar o professor. Porque, às vezes, a criança é agitada, às vezes, a criança perde o foco rápido. Então o professor auxiliar, ele vai estar ali, mas sempre pensando no bem-estar de todos, da criança, da escola e da família também. É um conjunto que a gente faz, tá bom? Um abraço para vocês, obrigado pelo espaço e voltamos mais vezes para dar andamento. Tchau, tchau!